Bom dia a todos, o canal Marcelino Elson Prez se encontra aqui no Clube Regatas Internacional de Santos. Hoje vai ter um jogo bastante importante que é o Clube de Regatas de Campinas contra o Clube de Regatas de Santos. O técnico é o Tafarel. O time de regatas de Campinas já está se aquecendo para enfrentar o Clube de Regatas de Santos. Se inscreva no canal Marcelino Elson Prez e seu like. Equipe Clube Internacional de Regatas. Oito, Alan. Quinze, Arthur. O pessoal do Clube de Regatas Internacional de Santos. Já estão se aquecendo, já estão preparados para enfrentar o Clube de Regatas de Campinas. Se inscreva no canal Marcelino Elson Prez e seu like. Neste momento, as equipes já estão se preparando para o início da partida. Essa molecada promete. É daqui que saem os melhores atletas, jogadores, para disputar pela seleção brasileira. Aqui, nós temos os dois treinadores de Campinas e o Clube de Santos. Não tem rivalidade. Eles trocam assim, ideias, conversam tranquilamente e vençam o melhor. Show de bola. Se inscreva no canal Marcelino Elson Prez e seu like. Se inscreva no canal Marcelino Elson Prez e seu like. Se inscreva no canal Marcelino Elson Prez. E se inscreva no canal Marcelino Elson Prez. E também na arquibancada temos alguns torcedores e familiares dos atletas. O Clube do Internacional de Regatas fica aqui na ponta da praia. O Clube de Regatas Campinas contra o Clube de Regatas de Santos, litoral paulista. A mulher, cara, está bastante animada para esta partida que promete muito. O Clube do Internacional de Regatas Campinas marca a presença deste espetáculo maravilhoso. Olha só que maravilha a garotada se aquecendo. Esse é o primeiro vídeo de basquete no canal Marcelino Edson Praias. Direto da cidade de Santos, litoral paulista. Litoral paulista de basquete. Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias. Dê seu like. Dê seu like. Dê seu like. Dê seu like. Aqui também tem a equipe da arbitragem que vai acompanhar essa partida Bom dia, tudo bem? Canal Marcelino e Alisson Praias Vou fazer essa cobertura da Copa Paulista aqui da Garotada Maravilha, show de bola O canal deseja a vocês uma boa arbitragem Valeu, obrigado E um ótimo dia pra quem está acompanhando Obrigado pela atenção Bom jogo aí pra vocês Obrigado pela atenção Vamos juntos Tá vendo que maravilha? Tudo bem organizado e preparado Vamos ver se a gente pega uma palavrinha com o técnico da equipe de Campinas Diga meu amigo Rafael E aí? Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom e você? Vai que é sua, Tafarel Show de bola Tafarel Fala pra mim Tá revelando bastante jogadores aqui no Campinas? Quer ver essa papinha? Então Muitos erros, né? Que é o primeiro jogo Eles estão bastante ansiosos aí Mas acho que vai dar tudo certo Parabéns, Tafarel Uma boa partida pra vocês Obrigadão Valeu, pra nós Se inscreve no canal Marcelino e Ericsson Praias Dê seu like Valeu Show de bola Esse é o técnico Tafarel Da equipe de Campinas Show de bola Opa Esse daqui Bom dia, tudo bem? Bom dia Qual é o seu nome? Lauro César Lauro César é o técnico da equipe de basquete do Internacional de Santos Qual a expectativa pra esse jogo, Lauro? Toda estreia é difícil, né? E a gente ainda nessa estreia pegamos uma equipe forte Que a gente sabe competitiva Que trabalha bem Que é o time de Campinas O time do Regatas Quer dizer, a expectativa é de fazer um bom jogo E principalmente Tem cinco meninos que nunca jogaram E a gente fazer esses meninos trabalharem pro ano todo Que vai ser o mais importante A equipe está bem treinada e bem preparada, né? Espero que sim, né? Vamos ver hoje A gente treina é treino e jogo é jogo Certo, certo Tá vendo só? Esse é o técnico da equipe do Internacional de Santos Muito obrigado Sensacional, né? As duas equipes já preparadas pra esse grande espetáculo Se inscreva no canal Marcelino e Alisson Braes Esse é o leque Esse é o leque Esse é o leque O rapaz só entrou em todos Segundo o técnico da equipe do Internacional aqui de Santos A equipe de Campinas Segundo ele é bem melhor Mas jogo é jogo Não tem favorito Que ganha o melhor O campeonato é bem organizado O campeonato é bem organizado O campeonato é bem organizado A colecada bem jovem e bem tranquila Show de bola Show de bola Nesse momento O técnico tá parando fazendo a sua preleyção da garotada de Campinas, passaram as últimas instruções para o jogo, e é daqui que saem os grandes jogadores para a seleção brasileira. Agora aqui desse lado, o técnico de Santos também está aqui dando as últimas orientações. . . . . . . Vai jogar perto? Vai jogar perto? Eu vou mudar com alguma coisa, entendeu? Aí os caras que vocês perdem e falam Alô! Daqui! Entendeu? Então, com muita atenção, deixou que é jogar No lugarinho da escada Virindo no nome do médico, entendeu? Entendeu? Então, há para o time, O time é alto, É verdade, Os fãs igualam sempre a todos Entendeu? Mas é um problema Chama a jogada Chama a jogada Eu estou conduzindo mais baixo Há dois caras que estão fazendo a boa Mas não tem problema Você não vai prender bola boa Boa! 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 As suas equipes Já estão Preparadas Boa! Lá! Boa! 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 Neste momento, A equipe da arbitragem já chamou Vai estar chamando as duas equipes Ó Boa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.